Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal. Continuamos com nossa cobertura, informando os resultados do segundo dia. Como o jogo dos Estados Unidos contra o Vietnã será às 22 horas do horário de Brasília, vamos tratar desse resultado no próximo vídeo. E assim foram os três jogos do segundo dia da competição. Nigéria 0. Canadá 0. No Melbourne Rectangular Estádio, na Austrália, Nigéria e Canadá ficaram no empate sem gols. Mesmo com a pressão canadense, a seleção nigeriana resistiu bravamente e segurou o placar. O Canadá chegou a ter um pênalti a seu favor, mas a goleira Nadosi defendeu a cobrança de Sinclair. A goleira nigeriana recebeu o prêmio de melhor jogador em campo. Após esse empate, a primeira rodada do Grupo B se encerra com as anfitriãs australianas liderando com três pontos, seguidas de Canadá e Nigéria, ambas com um ponto. Filipinas 0. Suíça 2. Após alguns sustos no início do jogo, as suíças fizeram valer o favoritismo e venceram as estreantes das Filipinas por 2 a 0. Ao final do primeiro tempo, a centroavante Ramona Bajman abriu o placar cobrando o pênalti. No segundo tempo, Sarena Piubel ampliou e deu números finais ao jogo. Com isso, Suíça e Nova Zelândia lideram o Grupo A com vantagem para as europeias pelo saldo de gols. Espanha 3. Costa Rica 0. A favorita seleção espanhola soube lidar com a pressão após os inúmeros problemas de vestiário, e venceu a seleção da Costa Rica por 3 a 0. Sem a estrela Alexia Putelas, que foi poupada do jogo e ficou entre as reservas, as espanholas dominaram e resolveram a partida ainda no primeiro tempo. Valéria Del Campo marcou contra e abriu o placar no minuto 21, com Aitana Bomati ampliando dois minutos depois e Esther Gonzalez fechando o placar aos 27. E esses foram os resultados de hoje. Gostou do que viu? Escreva nos comentários se você quer mais notícias da Copa do Mundo Feminina aqui no canal. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos. E aí E aí